Miner Gelsis, Deus, Miner Gelsis, Deus, Miner Gelsis, Deus Ouço anjos a cantar Glórias ao Nascido Rei E as montanhas ao Teu Rei Peguem Seu louvor também Glória, glória Os pastores foram feitos, o venido recitou E nasceu lá em Belém Para o mundo resgatar Glória, glória Glória, glória, imece a Sisteu Glória, glória, imece a Sisteu Glória, glória, imece a Sisteu Se exultar Se exultar Ao descentar Surgem a Sisteu Glória, glória, imece a Sisteu Os pastores foram feitos, o arrego E as montanhas ao Teu Val words to belong Glória, glória, imece a Sisteu 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 Glória, glória, imenso a Sisteu. Glória, glória, imenso a Sisteu. Glória, glória, imenso a Sisteu. Glória, 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 imenso a Sisteu. Feliz Natal! As emoções dessa época possam inundar sua vida hoje e durante todo o ano. Estamos muito felizes que você tenha escolhido se juntar a nós, a nesse lugar para celebrar o nascimento do único Filho de Deus. É um tempo de lembranças, mas também é um tempo de adoração. A palavra grega no Novo Testamento, que é mais frequentemente traduzida como adoração, é proscuneo, que significa literalmente curvar-se em diante. Portanto, hoje, nós convidamos você a se curvar com os pastores e os sábios reis. Convidamos você a, junto com os anjos, elevar a sua voz em adoração ao príncipe da paz. Hoje, relembraremos o momento em que Jesus veio ao mundo. Relembraremos o primeiro Natal. Relembraremos o primeiro Natal. O Natal está no ar. Deixe sua mente rememorar os primeiros... O Natal está no ar. Deixe sua mente rememorar os primeiros Natais que possa celebrar. Relembraremos o primeiro Natal. Com alegria O Natal está no ar As promissões Que voamos o destino Também As crianças São a sonhar Tudo é lindo Venha ser verdade A luz de paz Que nos deixe o coração Que a luz Toma diante ao redor A brilhar Em fudor Pois a estação Se nos conquistar Cantando alegria O Natal está no ar Vamos lutar Nascer O Natal 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 Uma doce, paz e paz, e o Natal está no ar, com salida, melodia, todos os seres que da voz pra cantar. Hoje a salsão sim nos convida pra cantar com alegria, o Natal está no ar, e cantar com alegria. É, na década de 50 não existia as modernidades de hoje, mas era uma época muito divertida. As pessoas interagiam mais umas com as outras, e os relacionamentos eram interpessoais. Quando pensavam no Natal, lembravam da estribaria e da criança na manjedoura. Lembranças essas que são apenas fragmentos visíveis do que aconteceu naquela noite em Belém. Com o consumismo desenfreado de hoje, as pessoas estão se esquecendo de que o Natal é muito mais. O Natal é o encontro da glória de Deus com a existência humana. O poderoso Deus, com tal poder que não pode ser expresso em palavras, enviou o Seu Filho Jesus para a terra. Cristo, o Filho, tornou-se homem. Hoje estamos relembrando os Natais, e nesse momento quero voltar um pouco mais à história. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A luz resplandeceria nas trevas. A verdadeira luz, que é Jesus, viria ao mundo. É a luz de Deus... A luz resplandeceria nas trevas. O evento cheers no Natal, atrasou-noscostais, veja ao Bai naj. O anjo contamou o primeiro Natal. E no sexto mês, Deus enviou o antigo Gabriel, uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Seu nome era Maria. O anjo lhe disse, salve a graciada. Você ficará grávida e dará luz ao Filho, que lhe dará o nome Jesus. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e seu reino jamais terá fim. O anjo lhe disse, salve a graciada. O anjo lhe disse, salve a graciada. O anjo lhe disse, salve a graciada. A graciada. O anjo lhe disse, salve a graciada. A graciada. O anjo lhe disse, salve 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 a graciada. A luz da nascer, luz de Deus. A luz da melhor que toda a escuridão. 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 A adorar alguém sem par. A luz da melhor que toda a escuridão. 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 Nasceu o rei de Israel Natal, Natal, Natal Nasceu o rei de Israel Glória a Deus! Natal, Natal Uma data tão importante Que no nosso calendário Juga-se nesse então Mas olha, louvamos a Deus Pela grande oportunidade Que Ele por misericórdia tem nos dado Através do seu filho Jesus Cristo A razão do nosso tempo O porquê da nossa existência Da nossa felicidade E da nossa vida Quem queria você também está conosco Seja bem-vindo Participando neste culto de adoração A Deus Em que nós reunimos cristãos Não para lembrar Não para relembrar Mas como sempre fazemos Celebrar a Deus Dizendo-lhe Muito obrigado Senhor Pela salvação da nossa arte O Natal não é o que desenha Não é o que figura por aí O Natal tem essa finalidade Essa característica De levar as pessoas Para uma inércia espiritual Ao contrário A verdadeira razão do Natal Nos faz entender Que um dia Alguém nasceu Para nos perdoar Para nos perdoar Para nos salvar E a união Com as pessoas Muito mais A família Visita a gente E eu gosto muito Do Natal Natal Para mim É uma data Muito significativa Porque Se comemora O nascimento Do Salvador Então como o nome Já diz Natal Nascimento Do nosso Salvador Que Algum tempo depois Deu a sua vinda Por nós Na cruz do Calvário Então é um momento Muito importante Para se comemorar Essa data Muito importante É a data Do nascimento Do nosso Senhor E Salvador Natal É o nascimento De Jesus E todas Sabem disso Natal Para mim É uma grande A alegria E uma grande festa Porque Sabemos que Nosso Senhor Nasceu E morreu Para nos salvar E por isso Com muito amor Eu e minha família Celebramos o Natal Sem dúvida É o que está No palco de Deus É o nascimento Do Senhor Jesus Apesar Do que hoje O mundo Distorceu A sabedade Mas para nós Cristãos Nós ainda Guardamos E maticamos E pregamos E ensinamos Que o Natal É o nascimento Do grande Salvador Jesus O maior presente Que tem Eu acho que o Natal É uma reunião Que nós fizemos Do nascimento Jesus E união Dos famílios De amor Sobre o nascimento Jesus O Natal 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 para mim É uma data Muito especial É a data Que comemoramos O nascimento Do nosso Salvador Jesus Cristo Sabemos Sabemos que não foi No início Dezembro De nosso Salvador Nasceu Mas é a data Escolhida Para uma comemoração E todo aniversário Requer festa Requer alegria E especialmente O nascimento Do nosso Salvador Jesus Cristo Temos as coisas Enfeitadas As famílias Se reúnem Famílias que Passam o ano todo Muitas vezes Na distância Sem se ver Mas nessa data Se reúnem Comemorando também O nascimento De Cristo Jesus Onde as coisas Ficam mais Afeitadas Mais iluminadas Todo mês Dezembro É de festa Se interessa De comprar Um presente Para alguém Que você ama Se interessa De estar mais lindo Nesta data Porque é aniversário É festa E é a festa De nosso Salvador Jesus Cristo Então É muito especial Para mim Porque através Disso Do nascimento De Jesus Cristo A salvação Veio ao mundo Para mim Natal É muito especial Deus abençoe a todos Neste Natal Que você também Possa Se lembrar Do nascimento De Cristo Jesus Nosso Salvador Porque A festa é dele Mas o presente Quem ganhou Foi um doce Deus abençoe a todos No nome de Jesus E Feliz Natal E Feliz Natal E Feliz Natal E Feliz Natal Amém. 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 O Natal sempre foi uma época de segundas chances. Não importa o quão decepcionante ou difícil o ano anterior tenha sido para você. O Natal sempre consegue nos fazer olhar para cima. Amém. Consegue reunir pessoas que não estariam juntas se fosse um dia comum. Mas tão rápido como chegou, ele se vai. E passamos o resto do ano aguardando a sua volta. Às vezes não sabemos para onde olhar e descobrir que é Natal. Mas as crianças sabem. De alguma forma, elas são sempre as primeiras a descobrirem que é Natal. O que foi, papai? Por que você está aí sozinho e olhando para o céu? Oi, filha. Não é nada não. Estou apenas contemplando as estrelas. Você está sentindo falta de alguém que partiu? Sim. Momentos bons que não voltam atrás. Posso ficar aqui olhando as estrelas com você? Claro. Pode ficar aqui com ele. Papai, é Natal e estamos aqui fora observando o céu. Essas estrelas são as mesmas estrelas que brilharam em Belém na primeira noite de Natal? Acredito que sim. Olha, papai. Uma estrela está caindo. Sim, é uma estrela cadente. Podemos ir lá pegá-la? Não podemos pegá-la, mas você pode fazer um pedido. Posso? Pode. Mas o papai vai te ensinar a fazer o pedido da estrela certa. E qual é a estrela certa? Aquela grandona ali? Não. A estrela certa é a estrela dos tempos ou a estrela da manhã. E qual delas é a estrela da manhã? Nenhuma delas. A estrela da manhã é tão grande que não podemos vê-la, mas podemos senti-la. E ela tem um nome. Ela se chama Jesus. Então eu vou fazer um pedido para Jesus. Mas como eu vou saber se ele está me ouvindo? Ele é poderoso ver todas as crianças. Mas se todas as crianças do mundo estiverem fazendo o pedido ao mesmo tempo, será que ele vai conseguir me ouvir? Sim, ele é poderoso. Faça essa pedida em forma de oração. E ele te ouvirá. Então eu vou fazer o meu pedido. Feche seus olhos, papai. Vou pedir por todas as pessoas. Jesus, meu pedido é que você nos ajude sempre. Que proteja o papai a favor e todas as pessoas. Te dou��坑. Pernaku. Amém. م Pessoal! Pessoal! Amém. 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 Amém.